Um dos animais mais incríveis da África é inconfundível, afinal suas listas preto e branco se destacam nessas paisagens. As zebras são os dos animais mais abundantes em todo o continente africano. Elas estão presentes nos mais diversos habitats e prosperam aqui há muito tempo. E além do seu tamanho, elas são rápidas e só são pegas quando o ataque é de surpresa e bem armado para que elas não consigam perceber a presença do predador. Para derrubar uma zebra adulta e saudável, o predador precisa ser poderoso e estar preparado para enfrentar uma das presas mais difíceis de se capturar. Mas nem sempre os predadores escolhem a presa certa para atacar, e ainda mais aqueles que atacam as zebras sem ter o conhecimento das suas habilidades. Quando o guepardo ataca a zebra, ele pode sofrer um contra-ataque e levar uma bela carreira, que ele nunca vai esquecer. A zebra tem duas armas que podem ferir o guepardo fatalmente ou até mesmo matá-lo. Primeiramente, ele vai tentar se defender dando seus chutes fortes. Se um desses chutes pegar no guepardo, ele sofrerá as consequências e provavelmente será morto ou então ficará com as patas e costelas quebradas. Ela também pode atacar o felino com suas mordidas, que também são altamente poderosas. Se uma zebra conseguir aplicar várias mordidas no felino, provavelmente ele morrerá. As zebras podem parecer presas fáceis, mas elas não dão moleza nem mesmo para os leões, que são os felinos maiores e mais poderosos da África. E quando o guepardo vem tentar a sorte, aí é que elas normalmente podem demonstrar seu grande poder de luta para derrotar o felino.